Música Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos, contava eu 17, ela 30. Era noite de Natal, havendo ajustado com o vizinho, irmos à missa do galo, preferi não dormir, combinei com ele que iria acordá-lo à meia-noite. A casa em que estava hospedado era do escrivão Menezes, que fora casado em primeiras núpcias com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-me bem quando vim de Mangarantiba para o Rio de Janeiro, meses antes a estudar preparatórios. Vivia tranquilo naquela casa, a sobradada, com os meus livros, poucas relações, alguns passeios. A família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e as duas escravas. Às 2 horas da noite toda a gente estava nos quartos, às 10 e meia a casa dormia. Nunca tinha ido ao teatro e mais de uma vez ouvindo dizer ao Menezes que iria ao teatro. Pedi-lhe que me levasse consigo. Ele não respondia, saia e só retornava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Menezes trazia amores com uma senhora separada do marido e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera a princípio, mas, afinal, resignara-se, acostumara-se, acabou achando que era muito direito. Tua Conceição é uma santa. E fazia jus ao título tão facilmente e suportava os esquecimentos do marido. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes risos. No capítulo de que trato dava para a Malmentana aceitarem a Osmari com as aparências salvas. Naquela noite de Natal foi o escrivão ao teatro. Era pelos anos de 1861 ou 1862. Eu já devia estar em Mangaratiba, em férias, mas fiquei até o Natal para ver a Missa do Galo na corte. A família recolheu-se à hora do costume. Eu meti-me na sala da frente, dali passaria ao corredor, da entrada e sairia sem acordar ninguém. O que você fará nesse tempo todo? Leia o doutor de Nascos. Tinha comigo um romance, Os Três Mosqueteiros, velha tradução, creio do Jornal do Comércio. Enquanto a casa dormia, tripei ainda mais uma vez ao cavalo magro, de D'Artagnan. Fui minhas aventuras. Dentro em um pouco, estava completamente ébrio de dumas. Os minutos voavam, ao contrário do que acostumavam fazer, quando são de espera. Ouvi bater 11 horas, mas quase sem andar por elas rumo à casa. Ainda não foi? Não fui. Parece que ainda vai meia-noite. Que paciência. Eu acordei para acordar. Parece que a hora já está próxima. Que paciência, se eu esperar acordar, devia estar a dormir. Não teres almas do outro mundo? Eu duvido os passos e escaneio. O que estava ainda? Não, espera. Já sei. O romance dos três hospitais. Isso mesmo. É muito bonito. Gosta de romance? Gosto. Já deu uma moreninha? Doutor Macedo, tenho lá uma caratiba. Eu gosto muito de romance, porém, não leio muito tempo. Conceição, creio que já vão sendo horas. Não, não, é muito cedo. Olhei o relógio e já vi que era um dia e meia. Você está perdendo a noite. É capaz de não dormir de dia? Já tenho feito isso outras vezes. Eu não. Perdendo uma noite no outro dia, eu fico exausta. Mas também estou ficando velha. Que velha o quê, Doutor Conceição? Tal foi o calor da minha palavra que fez a sorrir. Magra, embora, tinha não sei que o balanço no andar. Como que lhe custa levar o corpo? Esta feição nunca me pareceu tão distinta como naquela noite. Afinal, deteve-se ante mim. Estreito era o círculo das suas ideias. Tornou-o ao espanto de me ver esperar acordado. Eu repeti-lhe que ela sabia que nunca ouvira Missa do Galo na cor. A presença de Conceição despertará-me ainda mais que o livro. Continuei a dizer que pensava das festas da roça e da cidade e de outras coisas que me iam vindo à boca, emendando-se aos assuntos sem saber porquê e rindo para fazê-la rir. E com o mesmo balanço do corpo, Conceição enfiou pelo corredor dentro, pisando o mansinho. Na manhã seguinte, ao almoço, falei da Missa do Galo, sem excitar a curiosidade de Conceição. Durante o dia, achei-a como sempre, natural, sem nada que me fizesse lembrar da conversação da véspera. Pelo ano bom, fui para Mangaratiba, quando tornei ao Rio de Janeiro, em março. O escrivão tinha morrido. Conceição morava no Engenho Novo, mas nem a visitei, nem a encontrei. Ouvi mais tarde que casará com o escrevente, juramentado do marido. Talentoso mesmo, era o machado. Pensa num cara arretado. É por causa disso que até hoje é lembrado. Em 1839, aquele carioca nasceu. O pai fazia pinturas e a mãe uma lavadeira. Logo cedo, sua mãe faleceu. Mas mal sabia ele quão incrível seria sua carreira. Negro, epilético e brasileiro. Até francês, esse homem aprendeu. Logo menino, seus primeiros contos ele escreveu. Se a literatura tivesse um filho, seria ele o herdeiro. Crisálidas, a primeira obra lançada. Mas ele não parou por aí não. Também teve Helena e Ressurreição. Esse era um cara bom. Escreveu romances e contos. E é por isso que sobre ele eu hoje conto. Machado era um escritor romântico. E é por isso que ele é falado em todo canto. Memórias póstumas de Brascubas. Abre o realismo. Acharam que ele ia parar no romantismo? Esse cabra criou várias obras. A que eu gosto mesmo é Kim Casborba. Em 1908 ele nos deixou. Mas com muitas obras ele nos presenteou. Aquele cara tem um lugar no meu coraçãozinho. Obrigado, meu caro Machadinho.